Bom dia, havendo coro regimental, presente o nosso procurador. Vamos iniciar nossa sessão. Temos o processo 130.676, que tem pedido de vista. A nobre conselheira Dulcinea Benítez pediu vista neste processo que tinha como relator o conselheiro Ronaldo Polanco. Eu passo a palavra, por sua excelência, à conselheira Dulcinea Benítez. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor procurador e chefe em exercício, doutor João Isidro, eu verifiquei esse processo, senhor presidente, e efetivamente o gestor não está enquadrado, na exceção da lei de responsabilidade fiscal, e nesse sentido eu vou acompanhar o voto do conselheiro José Augusto, que foi pela aplicação de multa ao gestor e também pela mudança, é aqui na autuação do processo, que foi para apurar a responsabilidade pelo aumento de despesas de pessoal, para esse processo ser multado pela não recondução ao limite previsto na lei de responsabilidade fiscal. A senhora acompanha o nobre conselheiro José Augusto, que votou, o conselheiro Malheiros já votou. Agora, como eu estava ausente na sessão e quem estava presidindo era o nobre conselheiro, a sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro, vice-presidente, e ele participou da sessão e hoje está na sessão, eu não gostaria como que ele vota nesse processo. Eu voto com a conselheira revisora, senhor presidente, acompanhando o voto do conselheiro José Augusto. Acompanhando, tenho o voto do conselheiro José Augusto. Eu só quero votar, conforme a conselheira colocou, na mudança do objeto do processo, pela não recondução, aí tudo bem. Aí, pela não recondução, mas, na forma como está o conteúdo da análise, em que os técnicos não tratam do assunto realmente, dá um voto, da gente penalizar, é um voto que, assim, nós estamos tomando a decisão aqui que o gestor não está informado, o gestor não está fazendo essa defesa, ele está fazendo uma defesa outra e os técnicos também estão fazendo uma análise outra. E nós estamos tomando uma decisão aqui por um objeto que não é o que está sendo informado ao gestor e aos técnicos. Aliás, os técnicos deveriam, na decisão que tomaram para compartilhar com o voto do conselheiro José Augusto, deveriam tratar do assunto que é por que não se reconduz, por que eles não reconduzem, nos períodos previstos em lei, a redução da despesa com o pessoal. Então, é só para deixar bem claro que nós estamos tomando uma decisão, é como se alguém estivesse fazendo uma pesquisa sobre um assunto, um objeto é um, e você decide outro assunto. Então, não é... Verdadeiramente, embora o feito tenha sido autuado para verificação de aumento de despesas, verdadeiramente ele foi citado e a ele foi cientificado que não houve nenhuma atividade dele que fizesse esses percentuais voltarem aos limites previstos em lei. Então, o que tem aqui, que eu entendo, é apenas uma falha formal de nomenclatura, para o que não retira a responsabilidade do gestor. É, mas se ele é indicado, diz, olha, você tem que reduzir, você não tem que parar de fazer fatos que modifiquem... Ao gestor, o conselheiro Ronald Polanco, é devido a esse conhecimento, de que ele não pode, sob hipótese alguma, permanecer com os percentuais da despesa com o pessoal acima do limite que a lei estabelece. O tribunal nem precisa dizer isso, é um dever dele conhecer. Na situação dele, ele tomou conhecimento de como estavam esses percentuais. Inclusive, sobre esse questionamento, ontem estava tratando com o auditor Lorival, dizia, olha, em que momento foi feito o alerta quando ele ultrapassou? Se o tribunal fez ou se o controle interno dele fez? Não, ele ultrapassou no período, sei lá, de 2016. Não foi feito o alerta para ele nem pelo controle interno dele, nem pelo externo. Bom, se não foi feito o alerta, chegou para ele já, olha, tem que chegar e dizer, olha, você tem que reduzir, você... Mas ele, no período aqui que foi feito o objeto desse processo, foi só para dizer se ele tem responsabilidade ou não. Aí ele não tem responsabilidade, ele não afetou. Agora, é para ter dito, você tem que reconduzir. Aí sim, aí eu concordo. Se ele não reconduzir, e ele tem que justificar porque ele não reconduziu, aí eu acompanharia o voto. É nesse sentido que eu coloco para os nobres conselheiros, o nobre procurador. Se a gente muda o objeto, a gente altera. Mas tudo bem. Como vota a conselheira Nalu? Senhor presidente, eu gostaria, inclusive, de aproveitar a oportunidade, já que é extremamente pertinente, eu venho votando sempre notificar ao prefeito que ele volte ao limite, por causa de uma situação, para mim, muito clara. A gente toma posição com relação às prefeituras, mas com relação ao governo do Estado, a gente não toma. E eu estou esperando, eu estou esperando agora, dia 30, termina o quadrimestre. Eu quero ver qual vai ser a posição do pleno com relação ao governo do Estado. Nós temos agora, na Assembleia Legislativa, foi votado um trem da alegria, porque se colocava muito uma situação de que era administrativa, eu estou esperando, eu estou esperando que o pleno faça o que tem que fazer com relação ao governo do Estado. Porque, me desculpem, eu vejo o pleno muito forte. É 14 mil, 14 mil em cima dos prefeitos. E aí, a mão do tribunal, ela chega a ser, assim, perversa. Ela chega a ser forte. Agora, eu quero também ver, com relação ao governo do Estado, e me sinto extremamente vontade de fazer essa cobrança, senhor presidente, porque uma das coisas mais difíceis da minha vida, eu fiz aqui dentro desse tribunal, que foi entrar com uma cautelar contra um aumento para professores. É contra a minha história, é entrar contra um aumento para a minha história, da minha vida. Então, eu quero ver agora, dia 30, como vai ser, já que vem as informações do primeiro quadrimestre, eu quero ver como é que vai ser. Porque aí eu posso pedir desculpa e rever as minhas posições com relação à prefeitura. Agora, eu só posso rever minhas posições com relação à prefeitura, quando eu ver a posição com relação ao governo do Estado. Eu voto pela notificação ao prefeito, para que ele volte ao limite, como também caminhamento à Câmara Municipal e ao Ministério Público Estadual. É o meu voto, senhor. Então, a V. Exª diverge do conselheiro José Augusto e acompanha o relator. Ela diverge do voto, ela também diverge do meu. Eu não aplico, mas dou prazo, se ele não cita. E ela não dá prazo, eu dou prazo. Então, foi por maioria nos termos do voto do conselheiro relator, divergindo o conselheiro José Augusto, divergindo o conselheiro relator, e a conselheira Nalu Maria... Conselheira José Augusto, não. Não. Por maioria nos termos do voto da conselheira revisora. E acompanhou. Que acompanhou... Mas a senhora pediu, como pediu, é visto, então o voto é seu. Acompanhou o voto do José Augusto. O voto é da revisora. E divergiu o meu obre relator e a conselheira Nalu Maria, que aqui eu abro um parênteses e acho muito pertinente as palavras da nobre conselheira Nalu Maria. Vamos ao julgamento de processo. Passamos. Não, mas só uma informação. Tem informações sobre o governo do Estado que agora que ele entrou no limite prudencial. Já tem informações na DAFO e que está no limite prudencial. Isso é para o futuro ainda, que não está ainda em pauta, ainda é estenalizado, vai chegar ainda agora dia 30. Então, isso é para o futuro. Mas acho pertinente as palavras da nobre conselheira Nalu Maria. Não, porque eu sou relator, não, presidente. Eu sou relator e estou colocando que agora que chegou no limite prudencial. Então, não tem nada fora do... Excelência de 2018, não é? Dezenove. Dezenove é a primeira... É porque, de repente, eu não estou sendo omisso, o limite prudencial já não poderia um monte de coisa. Passamos ao julgamento de processo, processo 21-867, que tem como relator a sua excelência, conselheiro José Augusto, que eu vou passar a palavra. Solicita a retirada de pauta a sua excelência desse feito. Pois não, nobre conselheiro relator, retirada de pauta o processo. Passamos ao processo agora 22-081, que continua como relator, sua excelência, conselheiro José Augusto. Agradeço a excelência, nobre procurador João Vizido, seja bem-vindo. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se da pressão de contas da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, exercício orçamentário e financeiro de 2016, de responsabilidade da senhora Maria da Conceição Maia de Oliveira, secretária à época, caminhada tempestivamente. E a DARFA, através da primeira GCE, emitiu relatório preliminar de análise técnica de folhas 84,93, observando as seguintes irregularidades dos pontos A. Ausência em relação ao valor de R$ 33.551,21, e publicação no Diário Oficial do Estado em observância ao parágrafo único da Lei Federal 8666,93, art. 61,89 do relatório. B. Pagamento de diários no valor de R$ 1.614,15, referente ao empenho 76000020103,2015, e empenho nº 76000020104,2015, em descumprimento com o Decreto Estadual 3.113,2008, art. 6º, inscrição detalhada no item 1.3 do relatório. Citada a senhora Maria da Conceição Maia de Oliveira, secretária à época, as folhas 97,99, foi apresentada a defesa de folhas 101,106, mais documentação de folhas 107,139, de forma tempestiva, que encaminhada à DARFA, a primeira GCE apresentou o relatório conclusivo de análise técnica, folha 142,145, concluindo pela regularidade das contas. Acaminhado o feito ao Ministério Público de Contas, o ilustre procurador João Isílio de Belo Neto se pronunciou do feito à folha 149, 149 dos autos de excelência. É o relatório. Obrigado, novo conselheiro. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Neste feito, a análise técnica constatou situação de irregularidade nos atos de gestão analisados. Ante exposto, este Ministério Público de Contas, com foco no inciso 1 do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, opina pela emissão de acordo, considerando regular a prestação de contas na hora em exame. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. A senhora, sua excelência, pela regularidade e pela comunicação da decisão responsável com o fulcro da Lei Complementar Estatual 38,93, artigo 56, inciso 1, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento, sua excelência. É o meu voto. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. É o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheira. Acompanho o voto, silêncio. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulce Neia. Com o relator. Conselheira Nalu Maria. Relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. E passamos ao processo 129.067, que tem como relator, sua excelência, o conselheiro Antônio Jorge Malheira. Quer um passo a palavra? Obrigado, excelência. Tratam os altos da prestação de contas do Fundo de Desenvolvimento e Recursos Humanos do Estado do Acre, do exercício 2017. Responsabilidade do senhor Savana Leite de Sá, Paulo de Carvalho, apresentado tempestivamente. E no período não houve movimentação financeira e patrimonial do fundo. Então, houve a pronúncia da primeira inspetoria, do doutor Parquet. É o simples relatório, excelência. Obrigado, senhor conselheiro. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de uma prestação de contas que não houve movimentação de recursos. Então, nesse sentido, o Ministério Público de Contas opina pela aprovação, considerando regular com ressalva, valendo como ressalva a falta de efetividade da unidade sem qualquer justificativa. Este é o parecer da palavra da procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Obrigado, procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Excelência, não ando entrando no ato discricionário de manutenção ou não do fundo, apenas para dar ciência dele. voto por julgar regulares as contas do Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Estado do Acre, exercício de 2017, e para que seja dada ciência da sua inatividade ao governador do estádio e à secretária de gestão e administração. É como voto, excelência. Em votação, o conselheiro José Augusto. Põe, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Põe em voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Põe em voto. Conselheiro Aducineia. Põe em voto. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu voto regular com ressalva, sendo a ressalva a falta de operacionalidade do fundo. Então, diverge um pouco do relator. Então, por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator, divergindo... Foi unânime, não é? Que é pela aprovação. Por unanimidade, divergindo em parte a conselheira Nalu Maria. Ela vota regular com ressalva. Com ressalva. Então, é divergente. É, claro. Se eu regular uma coisa, regular uma coisa salva é outra. Mas aprovou. Por maioria, nos termos do voto, o conselheiro relator, vencida a nova conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo 24... 4.797, que continua como relator, a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Trata agora o presente processo de pedido de revisão interposto em face da decisão contida no Acordo 10.951, deste plenário, exarado, nos autos do processo 24.565, que tratava de inspeção na Prefeitura de Márcio Lima para apurar o cumprimento da Lei Cumprimentar Federal 131, que é a Lei da Transparência. Ali foi notificado o gestor para cumprir integralmente o que diz a lei, concedendo um prazo de 60 dias. Mas não havia sequer punição. Mas, assim, houve um recurso em cima desta decisão intempestível. Então, aquele acordo não está valendo, de qualquer forma. e o prazo de 60 dias também correu. Então, aqui não adianta nada com relação a isso. Insatisfeito, o gestor apresentou intempestivamente como se fosse recurso de reconsideração e, por isso, foi corretamente autuado nas critérias das sessões com o pedido de revisão. Alega não ser responsável pela publicação de atos de 2017. A análise técnica opina pelo conhecimento do pedido do recurso e no mérito pelo seu não-provimento, mantendo sua corda ambirreada em tótuo, uma vez que a necessidade de apresentação de informações é do ente dirigido pelo gestor e não do gestor. O doutor Parques pronunciou as folhas 18 e 19 e o relatório, excelência. A palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de pedido de reconsideração autuado como pedido de revisão por um gestor que não sofreu qualquer condenação com relação ao acordo ou recorrido. Nesse sentido, o Ministério Público de Contas entende que ele carece de legitimidade processual para propor a presente medida, razão pela qual opina pelo não-conhecimento do pedido de revisão. não sendo esse o entendimento do plenário, no mérito pelo seu não-provimento, mantendo-se a decisão por seus próprios fundamentos. Este é o aparecimento da lava da procuradora, Ana Helena de Azevedo Língua. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Silêncio, nessa mesma linha, pelo conhecimento do pedido de revisão, no mérito pela sua improcedência. Podemos até não acatar conforme propôs o doutor Parque, mas é bom em termos de orientação do gestor, nós estamos falando do gestor de Márcio Lima, então, votem ainda pela notificação do Sr. Isaac de Souza Lima para que cumpra a determinação constante no Acordo 10.951 e aposte pelo arquivamento dos autos. É como voto, Silêncio. Em votação, o conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, Sr. Presidente. Conselheiro Valmir Polanco. Acompanho o voto, é apenas que ele publique, a parte que toca dele publicar. É porque ele achava, como ele entrou depois de 2017, e achava que não tinha que colocar os de 2017, mas são cinco anos de dados que tem que estar lá, então, ele tem que interar os dados anteriores. Tem que interá-la. Conselheira Bucineia. Com relator. Conselheira Analu Maria. Com relator, Sr. Presidente. Provado por unanimidade dos termos do voto, o conselheiro relator que passamos ao processo 24.708 e que continua como relator, Sra. Excelência, Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado. Excelência, se trata este processo de um pedido de revisão da prestação de contas da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, de 2011, que, diante da situação do pagamento das verbas extraordinárias, das sessões extraordinárias, ela foi considerada irregular. Mas, como foi feito isso na transição da emenda constitucional que tirou estas verbas das sessões extraordinárias, esse tribunal entendeu, tanto para o Parlamento Estadual quanto para o Parlamento Municipal, que as contas ficavam irregulares, mas não havia nenhuma devolução. E assim foi o julgamento no Acórdão Guerreado, no Acórdão de 1435, mas o gestor pede que se mude a palavra irregular para regular com ressalva. Então, somente isso é o recurso. O do outro parque se pronuncia a folha 661 é o relatório, Sérgio. Com a palavra, Sra. Excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Nesse processo, o... Excelência, qual o número do processo que está sendo julgado? 24.708. 24.708. Da Assembleia. Trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo Sr. José Alço Santiago de Mello, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, em desfavor do Acordo do Acordo de 10.435, de 2017, plenário, que desaprovou as referidas contas, sobretudo em face do indevido pagamento de verbas indenizatórias de sessão extraordinária, contrariando o parágrafo 7º do artigo 57 da Constituição Federal de 88. Em seu pedido, o recorrente requer a extensão dos efeitos do Acordo de 10.178, de 2017, que teria estabelecido o marco temporal de 2015, para que os gestores se ajustassem à jurisprudência do Tribunal acerca da matéria, pelo que requeriu a reconsideração do julgado. Ademais, diante da ausência de efetiva lesão ao erário, pela falta de condenação para devolução de valores, suscita a prescrição quenal, uma vez que o julgamento ocorreu em 2017, mais de cinco anos depois da autuação do feito. Por fim, requer seja recebido o pedido de revisão, concedido a eliminar para suspensão dos efeitos do acordo recorrido, juntando o precedente da corte a respeito e o provimento da medida para considerar regulares, com ressalvas, as contas de que trata. A análise técnica procedida se manifestou pelo não conhecimento do pedido, por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 70 da lei orgânica deste Tribunal e no mérito pelo não provimento do mesmo, uma vez que a decisão questionada não diverge da decisão do acordo usado como paradigma, pois o marco temporal ali levantado foi para fins de devolução e aplicação de multa e que também não foram cobradas do recorrente. O feito foi recebido neste MPC em 28 de março de 2019. O presente pedido é tempestivo, conforme certidão de folha 40, foi interposto por parte legítima, mas não se fundamenta em erro ou superveniência de fatos novos, uma vez que o acordo suscitado pelo pedido, o acordo 10.178.2017, é anterior ao recorrido, não devendo ser conhecido. Quanto ao pedido de eliminar para conceder efeito suspensivo ao remédio, não foi acatado pelo nobre relator, certamente em fase do capítulo do artigo 70 da lei complementar estadual 38,93. No mérito, como levantado pela instrução, o processo e os demais julgados que basearam o pedido de que havia um marco temporal a partir do ano de 2015 sobre as verbas indenizatórias, não destoram da decisão externada no acordo 10.435.2017, plenário, uma vez que todas aquelas que tiveram distorções nas referidas verbas foram reprovadas sem devolução ou aplicação de multa. A prestação de contas do poder legislativo estadual foi considerada irregular, principalmente pelo pagamento de verbas indenizatórias decorrentes de sessões extraordinárias, contrariando a expressa disposição do texto constitucional de 88, objeto do artigo 57, parágrafo 7, combinado com 27, parágrafo 2, estando corretamente classificada na linha B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual 38, no barra 93. Também não deve prosperar a prescrição levantada pelo requerente, posto que citado dentro do prazo de 5 anos, tendo ocorrido a sua interrupção, cujo prazo não corre durante o trâmite do processo. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo não conhecimento do pedido de revisão, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do permissivo legal. E, caso não seja esse o entendimento do plenário, no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se a decisão por seus próprios fundamentos. Este é o parecer da lábora da procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Então, este plenário tem entendido que em que pese ter sido irregularizado, não haver devolução, que a classificação das contas continua sendo irregular e tem mantido esse padrão. Então, assim sendo, pelo conhecimento do pedido de revisão, por seu próprio tempestivo, e no mérito, pela manutenção da decisão contida no acórdão recorrido, mantendo-se do acórdão guerreado, em relação à prestação de contas da Assembleia Legislativa do Estado do Acre de 2011, pela notificação do interessado e após pelo arquivamento dos autos, é como voto. Em votação, conselheiro José Augusto. Pois, relator. Conselheiro Valmir Ribeiro. Eu componho o voto, seu presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Eu componho o voto, Conselheira Lucinéia. Conselheira Nalô Maria. Com relator, seu presidente. Provado por unanimidade, eu tenho no voto, conselheiro relator. E passamos ao processo, agora, 24.476, que continua como relator, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Trata agora o presente processo de uma denúncia formulada pelo senhor José Gomes de Souza, vereador do município de Itaroacá, acerca de possíveis irregularidades em dispensa de licitação para o contrato 01 de 2017, celebrado entre a Prefeitura de Itaroacá e o escritório de contabilidade Itorres Pérez, no valor de R$ 54.750, cujo objeto foi a realização de assessoramento contábil no sentido de elaborar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, balança anual, relatórios de prestação de contas de convênios da Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde. Relata o denunciante que a referida dispensa de licitação não se enquadra nos permissivos legais aplicados à espécie, violando os preceitos constitucionais, demonstrando claro desvio de finalidade na contratação do escritório de contabilidade sem prévia licitação, a razão pela qual requer providência deste tribunal. Assevera o denunciante que todas as contratações levadas a efeito pela administração pública devem ser precedidas de licitação, salvo as hipóteses específicas tratadas pela lei, assegurando a todos os concorrentes a igualdade de condições, consoante dispõe o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. As folhas 98 a 102, o LICOM, deste tribunal, em sua análise, emitiu relatórios sugerindo o conhecimento da denúncia, bem como a citação da prefeita de Tarauacá para apresentar defesa aos esclarecimentos e também inserir no sistema LICOM o processo de licitação que originou a presente denúncia, pois não estava lá também registrado. As folhas 105 a 110, foi feita a citação da gestora, tendo a defesa sido apresentada às folhas 121 a 127, abordando os seguintes pontos, que a dispensa foi realizada para atender às necessidades imediatas e princípios da administração municipal, com o objetivo de manter o funcionamento da área contábil, que, devido a cheias dos rios Tarauacá e Muru, foi decretada situação de emergência através do decreto 21 de 2027, de 2017, de 31 de janeiro de 2017, que o serviço de natureza contábil nunca foram efetuados para o serviço do quadro efetivo da prefeitura, e que, em janeiro de 2017, ao se deparar com a situação de emergência devido a cheias dos rios, houve necessidade de contratar assessoria contábil, aqui, cheia, contabilidade, justifica ainda que o município tinha prazas a cumprir junto a este tribunal de contas, especialmente no conselho na prestação de contas anuais do exercício 2016, relata a defesa que a referida à contratação seguiu critérios rigorosos, principalmente no sentido de procurar contratar um profissional residente no município, e que foi escolhida a melhor proposta dentre todas as apresentadas. Ao final, requeriu o arquivamento do presente processo, alegando que a contratação se deu dentro dos parâmetros legais estabelecidos na lei. O LICOM emitiu relatório cumprimental, opinando pela procedência da denúncia em razão da contratação de escritório de contabilidade de ser devido para o processo legal, e que a LDO e LOA para 2017 já haviam sido, inclusive, publicadas, quando foi do contrato, solicitando a devolução dos valores do contrato e aplicação de multa à gestora. Afirma ainda que o município dispunha de profissional responsável para a execução do serviço. O Ministério Público Especial de Contas, através do seluxo procurador do dossiê de Cunha Mendonça, pronunciou-se às forças 217 e 221, inicialmente, valorando o prejuízo ao erário municipal em R$ 33.750,00. A gestora apresentou nova defesa e novos documentos acerca dos pontos abordados pela análise técnica e complementar. A inspetoria fez também um relatório conclusivo em cima desses dados, acompanhando a condenação da gestora à devolução dos valores pagos a maior no valor de R$ 33.750,00, que havia sido valorado no doutor parquê. Ao final, o Ministério Público atravessado os procuradores-chef doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se às forças 290 e 294. É o relatório, excelência. Com a palavra, senhor excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de denúncia encaminhada à presidência do Tribunal de Contas pelo senhor José Gomes de Souza, vereador do município de Itaroacá, protocolizada no dia 2 de maio de 2018. O objeto em questão versa sob possíveis irregularidades na contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços de assessoramento contábil por dispensa de licitação. O grupo de trabalho do LICOM pronunciou-se em duas oportunidades. O processo deu entrada neste MPC em 10 de outubro de 2018 e, a pedido do nobre relator, foi devolvido para a fim de juntada de documentação. Analisada a defesa, os autos retornaram ao MPC no dia 7 de janeiro de 2019, ocasião em que foi emitido o pronunciamento de mérito de folha 217 barra 221. Trinta dias após a manifestação ministerial, a gestora apresentou defesa intempestiva através do procurador do município, posteriormente ratificada às folhas 235 barra 271. A segunda IGCE emitiu relatório de análise técnica conclusiva às folhas 275 barra 281. Os autos retornaram ao MPC no dia 3 de maio de 2019. Compulsando os autos, verifica-se que o município de Itaroacá realizou contratação direta de pessoa jurídica para a prestação de serviços de assessoria contábil, fundamentando a avença em situação emergencial, com valor total de R$ 54.750 para um período de três meses, ou seja, R$ 18.250 por mês. O grupo de trabalho do LICOM levantou informações relevantes que descaracterizam a situação emergencial para tal contratação, se não vejamos. Um, o objeto do contrato contém serviços que são demandados, que não são demandados no início do ano, tais como elaboração do PPA, LDL e Lua. Dois, há desencontro das datas da documentação publicada no Diário Oficial. O decreto que trata da situação de calamidade foi assinado no dia 31 de janeiro de 2017 e publicado dois dias depois. Entretanto, as providências atinentes à referida contratação são anteriores e nada tem a ver com a situação descrita no artigo 24, inciso 4, da Lei nº 866, barra 93. Aqui não resta dúvida quanto às graves infringências às normas constitucionais ilegais. Além disso, mesmo que as circunstâncias permitissem uma contratação fundamentada em situação emergencial, seria necessário cumprir os requisitos legais previstos no artigo 26 da Lei das Licitações, quais sejam a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço. Tratam-se de requisitos indispensáveis para a aferição da legalidade da contratação. Neste caso, verifica-se que a contratada apresentou balanço de abertura datado de 23 de janeiro de 2017, portanto, sem comprovar qualquer expertise ou capacitação técnica capaz de diferenciar os serviços em questão. Aliás, consta a Folha 36 dos Autos o deferimento do pedido de alteração de dados e de nome empresarial datado de 26 de janeiro de 2017, coincidindo com a data de início do procedimento de dispensa de licitação. No mesmo formulário da Junta Comercial, no campo Código de Atividade e Descrição do Objeto, consta que a pessoa jurídica contratada atua no comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista de brinquedos, artigos de armarinho, eletrodomésticos, vestuário, áudio e vídeo, equipamentos de telefonia e comunicação, calçados, cosméticos, equipamentos de informática e atividades de contabilidade. Quanto ao preço, o grupo do LICOM verificou que os serviços contábeis contratados por outros municípios do Estado custa em média R$ 7 mil por mês, tabela Folha 211, enquanto que o município de Tarouacá desembolsou mensalmente a quantia de R$ 18.250, razão pela qual, entre outras combinações, a área técnica opinou pelo recessimento integral da quantia paga no período de vigência do contrato, ou seja, R$ 54.750, Neste ponto, considerando que o serviço foi prestado, creio que seja mais adequado cobrar a diferença entre o valor médio de mercado e o que foi efetivamente contratado e pago, pois restou configurado o superfaturamento. Ainda no fator preço, a gestora alegou que a diferença apurada entre o município de Tarouacá e os demais se deu em virtude da exigência do cumprimento de cargo horário de seis horas diárias dos profissionais na dependência da Prefeitura. Todavia, sem qualquer comprovação nos autos e sem previsão no contrato. Aliás, o relatório técnico da segunda IGCE indica que, em consulta realizada no SICAP, constatou que a responsável pela contabilidade é também servidora pública do Estado do Acre, ocupante do cargo de técnico de gestão pública lotada na Secretaria de Estado de Educação e Esporte, com recebimento de adicional de 33% sobre o salário para cumprimento de jornada diária de oito horas, ou seja, com jornada incompatível com os serviços prestados ao município. Outro ponto relevante é que a dispensa de licitação que deu origem à contratação aqui analisada não foi informada ao Tribunal de Contas do Estado, conforme determina a resolução TSEACRA, número 97, para 2015. Ante o exposto, este Ministério do Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento da denúncia por preencher os requisitos de admissibilidade exigidos no artigo 143, inciso 1 do Regimento Interno deste Tribunal e no mérito por sua procedência, tendo como consequência as seguintes medidas. Um, condenar a gestora devolução da quantia de R$ 33.750,00, referentes à diferença entre o preço médio de mercado dos serviços contábeis contratados sem licitação e os valores pagos à pessoa jurídica e Torres Pérez, acrescido da multa assessória prevista no artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38,93. Dois, aplicar multa sanção prevista no artigo 89,2 do mesmo diploma legal em face das graves infringências das normas constitucionais legais e regulamentares noticiadas nestes aulas. Três, encaminhar o resultado da apuração ao Ministério Público do Estado do Arte para adoção das medidas que entender cabíveis em razão do que foi noticiado e do que consta dos artigos 89 e 100 da Lei 866,93. Este é o parecer da lábora do Procurador Sérgio Cunha Mendonça. A palavra, Sra. Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Sra. Excelência. Então, tratam os autos da contratação do escritório de contabilidade e Torres Pérez pela Prefeitura de Tarouacá por dispensa de licitação por três meses no valor de R$ 18.250,00 mensais, totalizando R$ 54.750,00 do contrato. O procedimento adotado contrariou os princípios norteadores que regem as contratações públicas, uma vez que a referida dispensa não se enquadrava nas hipóteses previstas na legislação. Verifica-se também que os valores pagos mensalmente ao escritório são superiores aos praticados no mercado local consoante se vê a folha 211 em quadro comparativo com valores pagos a outras prefeituras para realização de serviços similares onde a média mensal está em torno de R$ 7.000,00 sendo apurado então um valor pago a maior nos três meses do contrato e R$ 33.750,00 valor expassivo de devolução. Foi apurado ainda que a servidora Nazira Cássia da Silva Correia Palazzo é a servidora efetiva dos quadros do Estado do Acre. no cargo de técnico em gestão conforme documento a folha 279 exercendo a função de assessoria contábil também aqui pelo contrato de assessoria contábil da Prefeitura Municipal de Itaroacá. Observou-se também que a referida dispensa de licitação objeto do contrato 01 de 2017 não foi inserida no sistema Alicom consoante determina a resolução TCE número 97 de 2015. Ante o exposto voto pelo conhecimento da presente denúncia face à dispensa de licitação imotivada e não a parada pelo ordenamento jurídico vigente e a ocorrência de efetivo prejuízo à livre competitividade para obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública. pela condenação da senhora Marilete Vitorina de Siqueira prefeita municipal de Itaroacá a devolução aos cofres municipais da quantia de R$ 33.750 acrescida da multa de 10% prevista no artigo 88 da lei cumprimentar estadual número 38 pela imputação de multa à gestora e esta é uma multa que nós temos aplicada em todos os processos licitatórios não respeitada a norma legal no valor de R$ 14.280 de acordo com o artigo 89 inciso 2 e 3 da lei cumprimentar 38 pela contratação sem o devido processo legal. Comunique-se esta decisão o teor desta decisão à gestora municipal ao denunciante ao Ministério Público e ao secretário da pasta a qual a servidora é vinculada após pelo arquivamento dos autos é como voto em votação o conselheiro José Augusto o relator Conselheiro Valmir Acompanho o voto Conselheiro Ronaldo Polanco Acompanho o voto Conselheira do Cineia Conselheira Nalu Maria O relator, senhor presidente Aprovado por unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator Passamos ao processo agora 24.625 que tem como relator a sua excelência o conselheiro Ronaldo Polanco E eu passo a palavra Obrigado nobre procurador conselheiras conselheiros tem dois processos aqui muito embora estão é o da ordem da pauta o 8 e o 10 são muito parecidos eu gostaria de julgar o 8 e o 10 da pauta ouço o Ministério Público o conselheiro José Augusto nada oposto conselheiro Valmir concordo senhor presidente conselheiro Malheiro conselheira Dulce conselheira Nalu pois não nobre conselheiro julgamento em pauta dos dois processos 8 e o 8 do ordem da pauta 8 e 10 o número 24.625 lendo um é a mesma é do município de Mansulima trata de possíveis responsabilidades do gestor pelo aumento das despesas com o pessoal que se encontra acima do limite máximo estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal segundo quadrimestre prefeitura de Mansulima e da prefeitura de Rodrigues Alves totalmente segundo quadrimestre solicitado aqui pela DAFO relatórios da DAFO e citado os gestores pelo diário eletrônico o de Rodrigues Alves ficou inerte e o gestor de Mansulima apresentou defesa parecer ministerial nos dois processos são os relatórios senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente com relação ao primeiro processo 24.625 da prefeitura de Mansulima fiscaliza-se o descumprimento do artigo 23 da lei complementar federal 101 barra 2000 no primeiro quadrimestre de 2018 de responsabilidade do senhor prefeito Isaac de Souza Lima a análise técnica apurou que a despesa com o pessoal da unidade esteve em todo o exercício de 2017 acima do seu limite máximo e não foi reduzida no percentual e nos prazos fixados em lei aliás foi aumentada no período registrando uma despesa equivalente a 64,60% da receita corrente líquida citado o responsável suas alegações de que o descumprimento da redução imposta ocorreu devido ao volume da despesa herdado da administração anterior e que as contratações realizadas para atender as necessidades básicas foram para atender as necessidades básicas da população não foram acolhidas pela instrução dada a continuidade da gestão e o dever de obediência à legislação nessa esteira o ministério público de contas sugere a aplicação da multa prevista no parágrafo primeiro do artigo quinto da lei 10.028 sem prejuízo do permanente controle da despesa em questão este primeiro parecia da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira quanto ao segundo processo 24.631 da prefeitura de Rodrigues Alves o processo teve início em razão de comunicação da DARF noticiando prefeituras que se encontravam com a despesa de pessoal acima do limite legal e em vista do cumprimento da papeleta de julgamento 5 de 2017 a análise técnica inicialmente procedida constatou excesso de despesa de pessoal no primeiro quadrimestre de 2018 também da ordem de 72,07% da receita corrente líquida ressaltando que o problema vem desde o exercício de 2017 e que esta corte já se manifestou sobre o assunto através do acordo 10.495 de 2017 ocasião em que determinou a origem a redução das despesas nos termos da previsão incerta no artigo 23 da lei complementar federal 101 barra 2000 e ainda naquela oportunidade aplicou multa ao responsável no valor de 14.280 reais pelo que sugeriu a sua citação para defesa e aplicação da multa na falta da justificativa pertinente com efeito foi citada para defesa o responsável que não aproveitou oportunidade o feito foi encaminhado a este ministério público de contas em 27 de agosto de 2018 observa-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gasto com o pessoal previsto na lei de responsabilidade fiscal é ser disso que ao ultrapassar que ao ultrapassar permanecente do exercício do exercício e o tribunal através do acordo 10.495 de 2017 zarado do processo 23.736 de 2017 e 20 que trata de inspeção para verificar atos nulos de descumprimento da lei de responsabilidade fiscal em face do edital 2 de 2017 processo seletivo simplificado destinado ao provimento de cargos temporários nas secretarias de administração saúde e assistência social aplicou multa responsável em razão da conduta vedada bem como lhe notificou para eliminação do excesso o que não foi atendido consultando o sistema de análise e prestação de contas deste tribunal verificou-se divergência no relatório constante dos autos folha 9 e o que atualmente consta na rede em anexo 1 em conversa mantida com o chefe do setor de tecnologia da informação deste tribunal fomos informados de que se trata de inconsistência ainda não resolvida pelo que recorremos aos dados constantes do sistema de informações contábeis e fiscais do setor público que seguem juntos as folhas 2 barra 4 e também demonstram o excesso e o crescimento apontado contrariando a legislação pertinente antes exposto este ministério público de contas opina pela aplicação da multa prevista no inciso 4 do artigo 5 da lei 10.028 barra 2.000 por descumprimento à lei de responsabilidade fiscal no exercício de 2018 e pela notificação da origem para que reduza a despesa de pessoal nos termos do artigo 23 da citada norma sob pena de responsabilização em caso de reincidência neste processo o parecer foi da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima o que há de comum nos dois processos é que o excesso já vinha sendo verificado no exercício anterior já tinha sido demandado o gestor descumpriu a norma tanto com relação à redução como com relação à eliminação do excesso na realidade são duas condutas distintas e para cada conduta o descumprimento implica em punição a primeira conduta é reduzir pelo menos um terço a despesa de pessoal no primeiro quadrimestre subsequente a segunda conduta é no outro quadrimestre eliminar esse excesso então passando esses dois quadrimestres a cada quadrimestre ele tem que eliminar o excesso porque já cumpriu os prazos da conduta um e dois e cada reincidência é um novo fato passivo de nova sanção estes são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra a sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente o que o nobre procurador fala é o correto o gestor tem que eliminar no primeiro quadrimestre subsequente quando estão os percentuais acima do limite permitido em lei e logo no outro quadrimestre eliminar os outros dois terços realmente nos dois processos os gestores aqui não fizeram o dever de casa apenas se mantiveram inerte no processo a área técnica não trata em detalhes se eles realmente não respeitaram a lei com diárias com alteração do que está previsto nos planos de carreiras dá para perceber que a receita corrente líquida nos dois casos cresce mas que as despesas com o pessoal olhada pela ótica do SIPAC também decai nos dois municípios decai no primeiro que é o de Manso Lima olhando pelo SICAP é 73,28 vem para 66 em março agora de 2019 esse é o primeiro quadrimestre de 2018 está com 73 em março está com 61,91 da mesma forma 66,91 da mesma forma o o o de Rodrigues Alves ou seja a despesa com o pessoal decai porque a receita corrente líquida se altera eu não aplico multa nos dois casos porque da mesma forma do entendimento anterior o objeto do processo é um e a apuração é outra o resultado é outro é mas eu eu acho que o nosso o nosso relatório tem que ir no foco e o processo tem que ser autuado no foco que o procurador levantou não cumpriu está levantado acima a despesa não cumpriu no primeiro quadrimestre a redução de um terço no segundo quadrimestre dos outros dois terços a multa mas nesse caso eu não compartilho com essa essa multa devido ao que já coloquei nos votos anteriores e nesse então por isso apenas pela notificação do gestor para que crie mecanismo para reduzir as despesas com o pessoal aos limites e prazos previstos na lei complementar 101 barra 2000 sob pena de responsabilidade pelo descumprimento dos artigos 23 do mencionado diploma legal envio da cópia do acordo que vier a ser proferido à diretoria da auditoria financeira e orçamentária da AF para acompanhamento e para conhecimento e providências que entender cabíveis e logo em seguida pelo arquivamento é o nosso é o nosso entendimento se tivesse sido apurado na linha mudado a filosofia do objeto e o gestor se defender ou não tomar as providências e se defender perante um processo que a gente fizesse aqui a devida o devido refinamento como falou a nobre conselheira Dulce no processo anterior eu acataria a opinião ministerial por isso não aplico multa e tenho essa opinião nesse voto nos dois processos né os dois processos em votação conselheiro José Augusto excelência eu quanto mais mente como você vem fazendo anteriormente adoto para ser ministerial e aplico a multa de 1480 conselheiro Valmir Ribeiro é o meu pensamento também senhor presidente eu acompanho o voto do nobre conselheiro José Augusto conselheiro Daniel Malheiro eu acompanho o voto do conselheiro José Augusto conselheira Bucineia conselheira José Augusto conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro José Augusto vencido o conselheiro relator passamos agora ao processo 24630 que continua como relator especialista conselheiro Ronaldo Polano tratam os autos de análise de possíveis responsabilidades do gestor pelo aumento de despesa total com o pessoal que se encontra acima do limite máximo estabelecido na lei de responsabilidade fiscal no primeiro quadrimestre de 2018 prefeitura de Porto Valter solicitado aqui pela auditoria diretora de auditoria financeira e orçamentária da AFU e os relatórios técnicos das folhas 6 a 9 o parecer ministério da folha 14 a 15 é o relatório com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da comunicação interna número 39 de 2018 da AFU noticiando que municípios estão com despesa de pessoal acima do limite permitido em lei a análise técnica procedida constatou que a despesa de pessoal do poder executivo de Porto Valter teve um pequeno decréscimo meio por cento entre o índice apresentado no final de 2017 e o apurado no primeiro quadrimestre que é o que está sendo analisado mas continua incorrendo nas vedações do artigo 22 da LRF pois a despesa total com pessoal ainda excede 95% do limite máximo permitido ou seja ultrapassou o limite prudencial o processo foi encaminhado a este ministério público de conta no dia 27 de julho de 2018 compulsão dos autos verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gasto com pessoal previsto na lei de responsabilidade fiscal artigo 20 inciso 3 alinear ao ultrapassar 95% do percentual máximo permitido para esses gastos os poderes ou órgãos ficam proibidos de praticar alguns atos nos termos do artigo 23 da mesma lei a lei de responsabilidade fiscal a DAFO evidencia que a prefeitura de Porto Valter se mantém acima do limite prudencial da despesa com um pequeno decréscimo se comparado ao final de 2017 apenas 0,5% ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pela notificação da origem para que se abstenha de promover qualquer ato que provoque aumento de despesa com pessoal nos termos da disposição incerta no artigo 20 inciso 3 alínea B e 22 da lei de responsabilidade fiscal sob pena de responsabilidade este é o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça obrigado vossa excelência com a palavra o relator para o seu voto senhor presidente o entendimento é o mesmo do parecer ministerial é a notificação respeitando as regras que ele já colocou da referida lei de responsabilidade fiscal pelo envio de cópia do acordo que vinha a ser proferido a diretoria de auditoria financeira e orçamentária para que para acompanhamento conhecimento e providências que entender cabíveis e logo em seguida pelo arquivamento é o nosso voto em votação conselheiro José Augusto excelência já eu continuo com o meu voto da mesma forma continuo aplicando 1480 se você considerar a evolução do espírito pessoal nesse período é muito grande continuo meu voto no mesmo sentido para que se volte ao limite que aplico 1480 é que ele está no limite prudencial e o crescimento só foi de meus dados excelência obrigado conselheiro Valmir Gomes Ribeiro eu vou acompanhar continuar com o voto do conselheiro José Augusto conselheiro Tônio Malheiro excelência eu não me sinto seguro para votar porque eu trouxe um voto acompanhando o nobre relator e eu percebo pelos dados levantados que justificaram a posição do conselheiro José Augusto que pode haver uma incoerência também nestes dados então assim sendo eu pediria vista nesse processo pedido vista do processo do conselheiro Antônio Malheiro gostaria de saber se a nobre do Siné se reserva a votar após o voto vou votar agora excelência como vota então vou acompanhar o conselheiro José Augusto e eu ia como voto a conselheira ela aguarda o voto do nobre conselheiro revisor ou eu aguardo senhor presidente então a nobre conselheira Nalu aguarda o voto do pedido de visto do conselheiro revisor Antônio Malheiro passamos ao processo 131.745 que tem como relator a sua excelência conselheira do Siné senhor presidente senhor procurador chefe em exercício senhoras conselheiras senhores conselheiros tratos autos de consulta distribuída na forma do artigo 142 parágrafo 7 do regimento interno com a redação dada pelo assento regimental 04 1º de setembro 2016 formulada pelo senhor Isaac de Souza Lima prefeito de Mancio Lima na qual questiona esta corte sobre a possibilidade de delegação aos respectivos secretários por meio de decreto editado pelo chefe do executivo municipal da atribuição de assinatura de notas de empenho após a distribuição os autos foram encaminhados a DAF que se manifestou as folhas 715 e o ministério público manifestou-se nestes autos as folhas 20 e 21 é o relatório excelência com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de consulta formulada pelo prefeito de Mancio Lima senhor Isaac de Souza Lima acerca da possibilidade de delegar aos secretários municipais a competência para assinatura de nota de empenho e em caso positivo se a delegação pode ser através de decreto a análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie e que embora não esteja acompanhada do parecido órgão de assistência técnica ou jurídica considerando a função orientativa deste tribunal sugeriu o recebimento do expediente para respondê-lo em tese no mérito respondeu a consulta no sentido da possibilidade da referida delegação que deve ser efetuada através de decreto ressalvando que a medida não exime o prefeito da responsabilidade pelos atos praticados pelo dever de controle e fiscalização juntando jurisprudência do tribunal de contas a respeito do assunto o processo foi encaminhado a este órgão ministerial em 5 de abril de 2019 do exame das peças constante dos autos verifica-se que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previsto no artigo 142 do regimento interno desta corte eis que embora tenha sido formulado por autoridade legítima prefeito está desacompanhada do parecer do órgão de assessoria jurídica e versa sob caso concreto apesar da falta mencionada o tribunal de contas a admitiu através da papeleta de julgamento 1 barra 2019 de 21 de fevereiro de 2019 ressalvando que a resposta correspondente constituirá prejulgamento de tese mas não de fato ou caso concreto no tocante ao mérito como bem explanou a instrução o empenho é ato emanado de autoridade competente no caso do município de quem o representa o prefeito no caso do município o prefeito no entanto tal atribuição pode ser delegada a outra em que neste caso vai atuar como ordenador de despesas a referida delegação não exime o prefeito da responsabilidade pela execução do orçamento como assinalou a área técnica pela competência originária que detém e pelo dever de vigilância a forma de delegação por sua vez pode ser na forma de decreto que é ato emanado do chefe do poder executivo no âmbito da sua competência conforme observa a linha A do inciso VI do artigo 84 da Constituição Federal aplicável por simetria ao âmbito municipal antes exposto este MPC opina pelo recebimento da consulta para no mérito respondê-la em tese pela possibilidade de delegação de competência aos secretários municipais para ordenação de despesas que pode ser efetuada mediante decreto este é o parecer da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra a sua excelência relatora para o seu voto Obrigada senhor presidente posto isso considerando a manifestação da diretoria de auditoria financeira orçamentária e do ministério público de contas voto pelo conhecimento da consulta apresentada pelo prefeito municipal de Mâncio Lima senhor Isaac de Sousa Lima respondendo nos seguintes termos é possível mediante a edição de decreto a delegação de competência aos secretários municipais especificamente para ordenarem despesas desde que haja previsão na respectiva lei orgânica envio de cópia do acordo que vier a ser proferido ao órgão consulente e após a sua formalidade de estilo envio dos autos ao arquivo é o voto senhor presidente senhora e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto ponho voto conselheiro Valmir Ribeiro ponho voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro ponho voto senhora conselheiro Ronaldo Polanco ponho voto conselheira Analu Maria com a relatora senhor presidente aprovado por unanimidade dos termos do voto conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 234.992 obrigada senhor presidente trata-se dos autos de tomada de contas especial instaurada por decisão do plenário desta corte em sessão realizada em 20 de outubro de 2016 proferido nos autos 20.032 que se referiu a prestação de contas da Câmara de Deputação Holândia exercício 2014 acordam 10.064 com o objetivo de apurar seus pagamentos realizados a título de subsídio aos edis estão em conformidade com o previsto no artigo 39 parágrafo 4 da Carta Federal os autos foram enviados a DAF se manifestou via segunda inspetoria escolha 65.73 houve a citação do senhor Raimundo Donato Freire que ocorreu e o registou apresentou seus esclarecimentos às folhas 79 e 86 e em relatório conclusivo a DAF se manifestou às folhas 98 e 107 o Ministério Público de Contas se manifestou por seu ilícito procurador-chefe doutor Sérgio com a emendança às folhas 113 e 116 é o relatório obrigado dobre relator com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de tomada de contas autuada por determinação do plenário através do acordo 10.064 de 2017 para apurar se os pagamentos realizados a título de subsídio aos agentes políticos estão em conformidade com o previsto no artigo 39 parágrafo 4 da Constituição Federal após a fase do contraditório a análise técnica procedida constatou o seguinte um pagamento de verba de representação aos membros da mesa diretora no valor total de 27.600 reais dois pagamento indevido de 6% sobre o valor do subsídio a todos os vereadores no mês de abril de 2014 no valor de 1920 reais pagamento mensal aos vereadores no valor de 3.200 reais inferior ao que estabelecia a resolução 1 de 2012 que fixou em 3.500 reais esse pagamento a DAFO pugnou pela devolução dos valores acima discriminados no montante total de 29.520 reais o presente processo deu entrada neste Ministério Público de Contas em 20 de março de 2019 quanto ao pagamento da verba de representação aos membros da mesa diretora da Câmara considero viável a percepção do adicional pelo exercício eventual do cargo de presidente de caráter temporário conforme a interpretação admitida pelos órgãos que compõem o poder judiciário pela via administrativa conforme já determinou o Conselho Nacional de Justiça quando da edição da resolução número 13 barra 2016 cabe lembrar que a norma constitucional de regência da matéria também é aplicável ao Ministério Público e Tribunais de Contas e em todos é pago um valor àqueles que ocupam posição máxima desses órgãos sem que isso seja considerado descumprimento ao artigo 39 parágrafo 4 da Constituição Federal portanto não há que se falar em irregularidade quando é pago um adicional ao presidente vice-presidente secretário da mesa diretora da Câmara quando a norma legal prevendo tal percepção devendo contudo serem respeitados os limites constitucionais definidos no artigo 37 inciso 11 e 29 inciso 6 ambos da Constituição Federal quanto ao pagamento mensal a menor do que estabelecia a resolução que fixou o subsídio dos vereadores embora não constitua dano ao erário há que se considerar que a forma como foi implementada sem nenhum ato ou norma jurídica que o respaldasse além de ilegal pode vir a constituir um passivo à Câmara sobre o pagamento a maior no mês de abril o valor correspondente a 6% para cada vereador não cobre a diferença que já existia pelos pagamentos mensais a menor no subsídio dos vereadores em princípio não caberia fazer a compensação entre essas duas irregularidades contudo considerando que o pagamento se deu em destaque na folha de pagamento constando apenas o valor no campo entre aspas subsídio deixo de propor a sua devolução antes exposto este Ministério Público de Contas opina 1 pelo julgamento da presente tomada de contas como irregular com base no artigo 51 inciso 3 alínea B da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 2 pela aplicação de multa sanção prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 ao senhor Raimundo Nonato Freire Rodrigues pelos fatos noticiados nos itens 2 e 3 deste parecer este é o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça Obrigado novo procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Com a mesma compreensão senhor presidente voto pela irregularidade da tomada de contas nos termos do artigo 51 terceiro a linha B da lei complementar estadual 38 barra 93 e a aplicação de multa ao senhor Raimundo Nonato Freire Rodrigues previsto no artigo 89 inciso 2 combinado com o 139 segundo do regimento interno desta casa em razão do pagamento menor dos subsídios dos nobres vereadores do ano de exercício de 2014 e de acréscimo observado no mês de abril de 2014 em desacordo com a resolução então vigente de número 001 de 2012 no valor equivalente da multa 3.570 reais considerando o efeito pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devendo ser recolhido em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias na hipótese de cumprimento sua cobrança deverá ser feita pela via judicial remessa de cópia do acordo para a câmara municipal para conhecimento e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades de estilo é como voto do senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro excelência eu entendo que esta corte fez o seu papel de verificar a exatidão o pagamento de uma de um dado que lhe pareceu incoerente porque fugiu da linha o pagamento de abril dos vereadores tão corretamente foi pago mil novecentos e vinte reais a mais mas uma vez que eles estavam corretamente praticavam a resolução que estabeleceu o subsídio feita na legislatura anterior portanto em 2012 e o valor dos subsídios definido em 2012 para ser praticado de 2013 14 15 16 era de 3.500 reais e eles só recebiam 3.200 isso dá uma diferença de 300 reais 300 reais vezes 13 daria 3.900 reais acho que percebendo isso chegou em abril vamos repor alguma coisa aqui repuseram só 1.920 reais final deste ano termina o prazo de qualquer recurso em situação disso e se houver teria que ser descontado os mil novecentos e vinte reais e se não houver é justo também pagar a diferença então nesse sentido entendo que todo mundo cumpriu o seu papel e que os vereadores ainda ficaram com prejuízo e assim sendo eu entendo que a tomada de conta chegou ao seu final foi boa verificou que está correto o pagamento não houve um dano como diz inclusive o próprio parquê e assim sendo eu voto simplesmente pelo arquivamento dos autos é como o voto senhora conselheiro ronald polanco conselheiro aducineia ou desculpa nalu maria se preocupe não presidente é com o conselheiro malheiro senhor presidente então empatou 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 está empate conselheiro ronald polanco conselheira nalu maria conselheiro malheiro só pelo arquivamento José augusto presidente vai desempatar eu vou desempatar já que eu acho que os vereadores têm crédito acompanho o conselheiro antônio malheiro o fato deles serem créditos é a razão da multa se eles forem para a justiça vão causar dano ao horário aprovado por maioria nos termos do voto conselheiro antônio malheiro passamos ao processo 123.705 que tem como continuar como relatora nobre conselheira do Sineé obrigada excelência trata-se da prestação de contas da câmara municipal de Jordão relativo ao exercício 2016 de responsabilidade do então presidente senhor José da Silva e Silva em 30 de março de 2017 por meio do ofício número 15 as contas foram enviadas a esta corte evidenciando a tempestividade de ingresso do feito nos termos dos artigos 23 parágrafo 1º da carta estadual e 2º parágrafo 2º e B da resolução TCA 87 de novembro de 2013 após o registro autuação e distribuição os autos foram remetidos a DAFO que se manifestou pela 2ª inspetoria considerando irregulares as contas apresentadas pela câmara de Jordão em obediência prevista no artigo 57 da lei complementar estadual 38 barra 93 bem como aos princípios do quanto contraditório da ampla defesa foi determinada a citação do senhor José da Silva e Silva tendo prazo transcorrido em Naube ministério público de contas por ser o licenciado procurador doutor Mário Sérgio Nera de Oliveira se pronunciou a folha 77 pela reprovação da pressão de contas da câmara de Jordão e relativa a esse 2016 considerando a irregular com fundamento no artigo 51 terceiro b da lei complementar estadual 38 barra 93 ao relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas tempestivas de gestão do poder legislativo de Jordão referente ao exercício de 2016 o prefeito era o senhor José da Silva e Silva aliás presidente da câmara apresentado por sua sucessora mas revelando as seguintes incorreções divergência entre o demonstrativo de abertura de créditos adicionais e o balanço orçamentário inconsistência contábil no balanço financeiro divergência na composição do balanço patrimonial realização de despesas cujos valores excederam o limite previsto para dispensa de licitação sem comprovação da realização de procedimento licitatório omissão de alguns documentos exigidos pela matéria e ausência de controle interno citado o gestor não houve resposta isto oposto e sendo dispensável a conclusão da análise dada a ausência de contestação as irregularidades apontadas sugerimos o seu julgamento como irregular ou da letra B do inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal sem prejuízo do envio da matéria sobre descumprimento da lei 866 barra 93 ao crivo do doutor Ministério Público Estadual este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira com a palavra sua excelência relatora para seu voto eu disposto considerando o relatório técnico de folha 7 a 38 bem como a manifestação ministerial voto pela emissão de acórdão julgando irregular a prestação de contos da Câmara Municipal de Jordão exercício 2016 nos termos do artigo 51 inciso terceira linhas b da lei complementar estadual 38 barra 93 de responsabilidade do senhor José da Silva e se vem razão de tudo o que está aqui colocado nos itens do voto pela fixação de multa prevista no artigo 89 inciso segundo da lei complementar 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso segundo do rendimento interno desta casa ao senhor José da Silva e Silva no valor equivalente a 3.570 reais em razão das falhas apuradas considerando o efeito pedagógico os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do Estado do Acre em 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial remessa de copa do apurado por esta corte ao Ministério Público do Estado do Acre remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias a como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro silêncio este é o tipo da prestação de contas difícil até de verificar porque os dados que vem não são completos e a inconsistência está exatamente no balanço financeiro ou seja nos valores e na prestação de contas não se consegue ver muita coisa mas se consegue ver o seguinte que há um saldo de exercício anterior na folha 45 de 15.101 que o dinheiro que vem da prefeitura é de 614 mil e que há uma receita extra orçamentária de 89 mil que dá 718 mil reais então como receita da Câmara Municipal mas as despesas apresentadas só dão 612 mil então se eu fizer uma conta rápida no balanço financeiro de receita menos despesa teria que haver um saldo de 106 mil 177 reais 97 e não há comprovação disso no saldo e o próprio instrução diz mas não pede a devolução eu acredito que não pede a devolução porque pede a citação e o processo correu a revelia então ficaria barato nesse sentido então nesse sentido assim acompanhe na irregularidade mas eu voto pela devolução ao horário do gestor deste valor de 106 mil 177 reais 97 acrescido dos 10% do artigo 88 e como a multa além de todas essas incoerências que tem tem também a ausência de licitação em processos licitatórios nesses aqui nossa multa tem ido para 14 mil 280 então acompanhe a multa só que no valor de 14.280 é como o voto muito bem conselheiro ronaldo polanco com a relator conselheiro conselheira nalu maria com a relator senhor presidente aprovado por maioria dos termos do voto da conselheira relator vencido conselheiro antônio malheiro passamos ao processo agora 24.704 que tem como relator a sua excelência conselheira nalu maria obrigada senhor presidente quero cumprimentar todos em seu nome como também doutor joão é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente nossa érica que voltou trata os autos da tomada de conta sobre a prestação de conta do fundo municipal de saúde do município de plaz de cárcere de 2014 sobre a responsabilidade do gestor ronem de oliveira firmino prefeito para verificar aplicação de recursos nas ações destinadas à manutenção da saúde referida tomada de conta foi instaurada fundamentada em decisão contida no acordo 10.616 de 2018 plenário item 9 do processo 20.040 prestação de conta da prefeitura municipal de plaz de cárcere por despacho referido o processo foi desarquivado e apensado num presente feito para subsidiar análise técnica para apurar os percentuais atingidos em relação aos limites constitucionais com saúde no período durante a instrução a segunda IGCE emitiu dois relatórios de análise técnica visto as folhas 18, 19 27 e 28 concluindo que o município de plaz de cárcere aplicou com recursos próprios as ações e serviços públicos de saúde no exercício de 2014 o percentual 17.17 das receitas de imposto só foi possível checar esse resultado mediante o envio das informações contábeis de forma individualizada por meio dos empenhos da função saúde que foi enviado pelo sistema de prestação de conta desse tribunal o ministério público de conta por meio de seu indústrio procurador chefe doutor sérgio cuia mendonça pronuncia nas duas ocasiões a folha 23 e 33 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigada senhor presidente o presente processo foi objeto de manifestação ministerial a folha 23 a ocasião na qual opinamos pelo arquivamento do feito após a nobre relatura determinou a pensamento do processo número 20 040 2015 0 0 para subsidiar a análise técnica na apuração dos percentuais atingidos em relação aos limites constitucionais com a saúde no período a Dafa informou que o montante aplicado com recursos próprios nas ações públicas e serviços públicos de saúde no exercício foi equivalente a 17,17% das receitas de imposto o que já havia sido apurado no processo originário antes exposto este MPC ratifica seu posicionamento anterior pelo arquivamento dos autos este é o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça a palavra sua excelência relatora para o seu voto eu vou direto ao voto senhor presidente reformular o acordo 10.716 de 2018 terceira plenária excluído seu item 9 considerando que o município de Plágio de Castro exercício de 2014 cumpriu com o artigo 7º da lei complementar federal 141 de 2012 referente aos limites constitucionais da saúde com percentual 17.17 da ciência dessa decisão ao senhor Rony de Oliveira Firmino à Câmara Municipal de Plágio de Castro ao Conselho Municipal de Saúde ao atual prefeito e após essa formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos eu voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto o relator é silêncio conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto da nova conselheira relator conselheiro Antônio Malheiro com a relator é silêncio conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Dulce Neia com a relator é silêncio aprovado por unanimidade nos termos do voto conselheira relator encerrada a pauta temos aqui um expediente eu gostaria de ler as vossas excelências é um expediente enviado pelo secretário da casa civil sobre uma consulta que vou passar aqui a frente que aqui só é um preâmbulo aqui das em relação uma consulta a isso é grátis de tribunal de contas em relação aos impedimentos previstos na lei complementar federal 101 de 2000 e tendo em vista o percentual de gasto com o pessoal estampado no relatório quadrimestral qual seria a extensão da aplicabilidade das vedações previstas no artigo 22 parágrafo único inciso 1 e 5 e 5 da supracitada lei notadamente diante do contexto fático que envolve a recente mudança de governo esse seria a consulta nesses termos ouço o novo procurador obrigado senhor presidente é isso que eu estou acompanhado com o parecer da procuradoria a consulta está acompanhada de parecer da procuradoria jurídica do estado apesar de ser uma questão disciplinada no próprio texto da lei mas foi formulada por autoridade competente se essa corte quiser conhecer e responder em tese em razão da relevância da matéria esse ministério público nada tem opor esse tem sido um fato recorrente inclusive visto nos processos que estão adentrando dos atuais gestores e a opinião do ministério público a respeito do assunto é que não exime o cumprimento da lei a existência de ter assumido uma prefeitura com índices já excedidos lembro de uma manifestação do conselheiro Antônio Malheiro em plenário não me recordo se com esse assunto mas eu acho que se referindo à transição quando o gestor se candidata a um cargo eleitivo para assumir um determinado órgão ou entidade ele deve conhecer que esse órgão qual é a situação desse órgão então parodiano das palavras do conselheiro quem casa com a viúva satisfeito eliminando a sua provérbio leva os filhos ouça o nobre conselheiro decano desta corte conselheiro José Augusto Araújo de Faria eu vou cobrar direito autoral quem casa com a viúva é dos filhos é meu mesma forma pensa da mesma forma conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente eu sou pela questão de responder em tese conselheiro Antônio Malheiro nessa mesma linha e a história da viúva é essa mesmo que durante o namoro da campanha a viúva só está maltratada ela precisa de uma maquiagem mais bonita mas ela é linda mas depois do casamento às vezes ela não é mais tão linda mas casou com a viúva mas eu eu acompanho o entendimento de se acatar como consulta conselheiro Ronaldo Polanco eu conversava aqui com o conselheiro Valmir sobre os desafios que temos para enfrentar esses momentos aí de não é crise eu acho que é os momentos que a gente tem que superar e o que eu vejo sempre é a busca por saídas para respeitar a lei poucas vezes a gente vai dizer qual é o diagnóstico mesmo que nós temos da da situação pública e da da vida privada da vida da sociedade civil que diagnóstico nós temos para poder intervir a lei eu acho que é secundário nós precisamos dar resultado mas como o o estado brasileiro se voltou para respeitar as regras que nem sempre são para momentos de crise né agora mesmo nós fizemos uma lei ano passado que o limite de despesa tem que ser de tanto em plena crise como é que você faz política anticíclica se você já limitou então é para responder é mais um trabalho a gente começou como eu sempre falo crescemos crescemos não tem o que comer mais vamos comer o rabo né é só se é para olhar a lei na verdade o esforço grande eu falava para o conselheiro Valmir agora que diagnóstico a gente tem sobre essa situação atual e qual a receita que a gente vai dar para ela para a situação se é de desemprego né aumento de violência ou quais são os desafios e responder é mais um serviço que a gente tem responder né mas é só para não vai dar nenhuma saída para a crise os desafios permanecem os mesmos conselheira Dulcinea pelo recebimento e resposta da consulta conselheira Nalu Maria da mesma forma seu presidente pelo recebimento então aprovado por unanimidade como consulta vamos as comunicações aqui temos os aniversariantes do mês né procurador Sérgio Cunha dia 21 do 5 conselheira Dulcinea Benício dia 24 do 5 dia 28 do 5 conselheira substituta Maria de Jesus gostaria de deixar aqui meu abraço meus parabéns por mais uma por mais uma volta em redor do sol de todos com muita saúde felicidade felicidade sempre gostaria também como diz os cartesianos portugueses gostaria ou gosta se gostaria não gosta mais então eu gosto de convidar a todos amanhã dia 30 de maio a palestra a rede infocontas como instrumento de planejamento e auditoria e fiscalização e maior efetividade no controle externo preparado com muito carinho pela nossa escola de contas com nossa professora Nalu Maria meu muito obrigado pelo seu empenho nessas palestras e o palestrante será o conselheiro Sebastião Carlos Rana lá do Espírito Santo então teremos aqui amanhã uma excelente palestra gostaria de convidar todos conselheiros ministérios públicos nossos servidores auditores todos aqui amanhã às nove horas essa seria o expediente que eu queria as comunicações com a palavra a vossa excelência gostaria de também dar boas vindas ao procurador João Isidro seja bem-vindo sempre temos aqui o senhor como uma pessoa de palavras bem consciente com firmes em prol do Ministério Público dessa corte enquanto seja bem-vindo hoje a essa sessão procurador obrigado senhor presidente é sempre um prazer estar aqui queria fazer coro com vossa excelência cumprimentando mais uma vez os aniversários antes do mês de maio acho até que nasci no mês errado é um mês privilegiado né o procurador Sérgio a conselheira doce a conselheira substituta Jesus também congratular e parabenizar com a iniciativa da conselheira Nalu na direção da escola de contas pelos eventos que estão sendo realizados especialmente esse de amanhã promete também ser muito bom no mais agradecer mais uma vez a presença a possibilidade de estar presente neste plenário satisfeito conselheiro decano desta corte conselheiro José Augusto meu nome é Malinha excelência desejar um bom final de semana a todos conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente parabenizar mais uma vez os nossos aniversariantes desejar realmente muita saúde muita paz vida longa e também agradecer a presença aqui principalmente do nosso procurador João Exílio de Melo Neto a nossa doutora Érica também presente e todos os que participaram da sessão hoje aqui de uma forma ou de outra nossos nobres conselheiros e desejar a todos um bom final de semana e não esquecer de amanhã realmente estarmos aqui presente no evento do nosso conselheiro Rana conselheiro Antônio Malheiro também uma forma reforçar os parabéns aos aniversariantes como foi feito na sessão passada queria cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Ronaldo Polanco da mesma forma senhor presidente dar as boas-vindas ao nosso procurador João Isidro e parabenizar os aniversariantes de maio e também amanhã nós temos que aproveitar a oportunidade eu tive no Espírito Santo há um mês atrás e o conselheiro Rana Lame recebeu muito bem mostrou todo o trabalho que eles tem lá naquele tribunal e é interessante o aprendizado que eles obtiveram nos últimos 10 anos vamos aprender muito com ele é boa a palestra dele amanhã dos poucos estados com equilíbrio fiscal como? dos poucos estados com equilíbrio fiscal é Espírito Santo Espírito Santo inclusive o governador lá o Paulo Artun está cotado como um cara assim que pode assumir o país se ele tiver a coragem que teve no Espírito Santo para tomar as medidas que o Mário Cova fez em São Paulo fez o controle pela ótica da despesa foi interessante que até hoje eles tem o governo de São Paulo Conselheira Dulcinea da mesma forma excelência agradecer os cumprimentos e também parabenizar a conselheira Jesus e agradecer a todos parabenizar também a conselheira Nalu pela vinda do nosso amigo Rana que irá palestrar aqui e desejar um bom dia a todos conselheira Nalu Maria senhor presidente eu só queria aproveitar a oportunidade e pedir que todo mundo se inscreva antes na palestra a Mirla passou a mensagenzinha para mim hoje mais uma atitude hoje nós votamos mais uma atitude boa do 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 Lincoln acho que está na hora do Lincoln nos mostrar quanto que a gente economiza com as ações do Lincoln hoje foi uma economia de 30 e poucos mil então isso é bom para o município é um valor alto mas senhor presidente eu queria aproveitar a oportunidade e também colocar uma situação que eu ouvi hoje de manhã hoje de manhã teve entrevista do governador Gladson Cameli e eu fiquei muito preocupada porque como nós somos de um órgão de controle que faz o controle a declaração do governador me deixou extremamente preocupada e eu aproveito a oportunidade no pleno e peço ao conselheiro ou conselheira eu não vi qual é o conselheiro que está com a saúde mas que tenha um olhar muito especial porque o que o governador coloca é de uma gravidade muito grande governador hoje inclusive aproveito também senhor procurador ao ministério público de contas que a gente possa ver isso com muito cuidado eu vi um desabafo e uma situação de quase desespero do governador quando ele coloca que tem um cartel da saúde no nosso estado e ele vai mais grave ele diz que isso perdura-se há anos e anos e anos eu acho que o controle interno do governo primeiro tem que acionar o ministério público estadual se o governador ele é o nosso essas coisas aqui parece que aqui no Acre como quando nós somos muito político graças a Deus graças a Deus nós somos muito político as coisas elas não têm a dimensão e a gravidade que ela é nós temos o nosso governador dizendo em clara e bontom sem pedir nenhuma reserva que nós temos um cartel dentro da saúde e que ele aponta o dedo ele diz ainda não tem os nomes mas é sério então eu acho que os órgãos de controle e nós somos um órgão de controle nós temos que estar atentos a essa situação é grave é grave que cartel é esse como que até hoje nunca foi tomado nenhuma atitude demos inclusive que está do lado do governador do lado do governador porque é uma situação que eu acho de uma gravidade muito grande então pediria ao conselheiro ou a conselheira que esteja com a saúde eu não estou com a saúde esses dois anos eu estou com as obras que esteja muito atento a essa questão da saúde muito atento para que a gente possa inclusive dar as condições necessárias ao governo como órgão de controle para uma denúncia tão grave que ele fez hoje a assembleia os deputados tem que estar atento a essa denúncia para que ela não possa se perder ele foi mais além para quem não assistiu a entrevista com o o o o o ele disse quanto tempo você está aqui o 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 é o o o o o o Eu espero, inclusive, que eu possa fazer alguma coisa. Então, por isso que eu estou colocando, que a gente esteja muito atenta. É uma denúncia extremamente grave, extremamente grave. Eu tenho muito medo dessas denúncias, porque até hoje o sangue do Edmundo Pinto está entre nós e não foi feito nada, nada, nada. Então, se é um cartel da saúde, é uma coisa muito forte, muito forte. Então, eu acho que a gente tem que ver, a gente tem que ficar, inclusive, do lado do governador dessas denúncias, porque não pode, a gente não pode simplesmente deixar. Assim, é uma denúncia e as coisas ocorreram assim. Então, eu queria colocar dessa gravidade. Eu quase não tenho ouvido televisão, mas hoje de manhã, por acaso, por ser da sessão, a gente vem um pouco mais tarde para o tribunal. E eu assisti e ele falou, falou em alto e botou. Ele não foi muito firme, inclusive, na hora de falar. Existe um cartel que, inclusive, ele diz assim, impossibilita de fazer o trabalho na saúde. É gestão e aí peca o governador, porque se é gestão, ele é o governador, é o governador, mas também nós temos que estar atentos enquanto órgão de controle. Queria colocar isso aqui, porque eu fiquei extremamente preocupada. Obrigada, senhor. Eu queria a palavra, um minutinho, por favor, só para ratificar o que diz a conselheira da Lua. Hoje eu tive a satisfação de ir em vendo o Bom Dia Brasil, exatamente o que acontece nos grupos dos tribunais de contas, que sempre estamos lendo, contumazmente. Finalmente, a Rede Globo entrou no ar, falando bem do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e uma entrevista com o Cittadini, com o Cittadini, presidente, falando da qualidade da berenda dos alunos de 300 e poucos municípios do Estado de São Paulo. Então, é pertinente essa visão de V. Exª, no que se diz respeito à saúde do Estado, porque, efetivamente, nós sabemos que, embora precário, é o melhor lugar, mas muito longe de cumprir a que se destina. E nós temos muitas notícias, ou eu ouvi dizer, e tem razão quando a senhora disse que o Tribunal de Contas tem que prestar atenção nisso. Agora, é evidente que, Sra. Exª, tem o controle de nós, nos entendemos bem, graças a Deus, com todos os poderes. O Ministério Público de Contas se dá bem com o Ministério Público, como nós também, convencional, e os recursos do Estado não são só estaduais, não, são recursos federais que precisam ser vistos. E a gente abre a televisão, vendo no município fluminense, o rombo de R$ 40, R$ 60, R$ 80, R$ 600 milhões. E ninguém vai falar nada no Estado do ar com relação a isso. Inclusive, com relação a peças de ortopedia, que eu sou um dos causos e efeitos aqui sofridos com relação a isso. V. Exª tem razão. E quero lhe dizer mais, que o responsável pela saúde sou eu. Muito obrigado. Sr. Presidente, uma questão para esclarecimento. Nobre conselheira, o novo procurador quer fazer ainda uso da palavra, pois não, Sra. Exª. Obrigado. É para esclarecer com relação à manifestação da conselheira Nalu. O Ministério Público de Contas foi informado oficialmente, em expediente de caráter reservado, há duas semanas atrás, sobre esse assunto. E nós estamos preparando uma representação à corte, colhendo mais elementos. Na coleta desses elementos, foi informado que o tribunal já tem três procedimentos ligados ao assunto. Infelizmente, a nossa servidora cuidava desse assunto, sofreu um acidente, foi cirurgiada, e esteve ontem aqui para noticiar que o afastamento vai ser mais demorado. Nós vamos ter que designar outro servidor, que já não temos à disposição, mas vamos ter que fazer um esforço, designar um servidor, para concluir esse trabalho. Na verdade, no que se refere à competência do Tribunal de Contas, o interessante seria a gente manter o controle do almoxarifado e da distribuição de medicamentos, para a gente contribuir nesse processo. O Ministério da Saúde disponibiliza para todos os gestores públicos de saúde do país um sistema chamado Sistema Horus, que é gratuito, que você consegue fazer esse controle com eficiência. Nós, particulares, se formos comprar um medicamento controlado, a gente recebe uma receita com via dupla. Ali, a saúde é informada, a farmácia é informada, e nós assinamos o documento e nos identificamos lá. Ou seja, da produção do laboratório até o consumidor final, isso é rastreado. E a gente não consegue fazer isso com os medicamentos públicos. E a gente deveria conseguir fazer a quantidade do medicamento comprado, se o preço confere com o que foi licitado, se o material entrou efetivamente na quantidade, qualidade e preço dentro do almoxarifado, para onde foi e para quem foi. Isso é simples, existe um sistema gratuito para poder fazer isso, e não se tem explicação de por que não se utiliza. Aí, eu volto a enfatizar o que eu falei da última vez que eu estive aqui em plenário. Quando não se quer o controle, é porque o objetivo não é público, não é de interesse público, não é republicano. E, quando se quer o controle, é uma ajuda que qualquer gestor tem para poder desenvolver bem o seu papel e prestar conta. Eram os esclarecimentos que eu tinha para expor. Obrigado. Só para... Pois não, conselheiro. Senhor presidente, eu só quero também dizer da minha preocupação e que me solidarizo com, realmente, a preocupação da nobre conselheira Nalu Maria. Faz sentido, sim. Veja bem, o governador, quando está realmente dizendo que está existindo esse tipo de coisa, é porque ele não está mais suportando a carga, está querendo jogar para cima de alguém. Então, eu acho que o tribunal de contas, sim, tem que tomar as reais providências. providências parece-me que já está neste caminho, já estão sendo tomadas algumas providências nesse sentido, mas quero dizer que a preocupação da conselheira Nalu também faz parte das minhas preocupações. Obrigado. Só para dar informação já nesse assunto, nós, na presidência, também já estamos cientes dos acontecimentos que estão na saúde, inclusive, também recebemos expedientes sigilosos de outras instituições, e estamos já, isso já, não é, eu acho que já tem, acho que umas três semanas, mais ou menos, ou um mês, um mês atrás, eu acho que o conselheiro Nalu, eu esqueci de falar, eu acho que com o seu depoimento que a V. Exª fez, eu acho que o governador está pedindo socorro. Pelo que eu vi, ele está pedindo socorro. Então, esta corte já tem três ações na saúde. Tem uma levantada sobre o almoxarifado, sobre o SUS hospitalar, e sobre dispensa de licitações em 2019. Então, nós temos três ações já na saúde, tivemos uma ação na saúde em relação a um concurso que estava tendo lá, tivemos uma denúncia, fizemos duas idas lá, dois dias depois, e depois eles suspenderam, cancelaram aquele processo seletivo, porque tinha denúncia, o tribunal foi lá duas vezes só. Com as duas idas do tribunal, eles suspenderam o processo seletivo. E em relação a esses, que a V. Exª falou, o desespero do governador, eu acho que o tribunal já tem três ações, inclusive uma que veio também já com informações de outro órgão de caráter sigiloso, que já está em andamento. E aqui eu vou estar lá o nosso diretor da DAFO para agilizar mais ainda. Então, agradecendo a presença de todos, convido a todos uma reunião sem falta de todos na sala da presidência, com o Ministério Público, e nada mais a tratar, convido uma de hora regimental. Legenda Adriana Zanotto